Oi minha gente, tudo bom, tudo bom, tudo bom, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar vocês pra mim ver os comentários, olá minha gente, olha minhas unhas, oh sim, oi, 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 ó, eu usei esses esmaltes, olha minha gente, usei esses esmaltes hoje, a revista tá aqui, ó, mais tarde eu vou colocar as fotos, tá, de comparação, não sei se dá pra vocês verem bem, deixa eu ajeitar aqui, ó gente, eu tentei tirar umas fotos bem legais aqui pra ver se vocês conseguem ver a cor de cada um, tem uns que tá pegando assim muito claro, tô com tanta preguiça de tirar meu esmalte, aí eu sei como é, mas não pode passar do tempo, tá gente, esmalte velho na unha estraga a unha, ó tá aqui a revista da Avon, são cores bem bonitas, ó, essa cor aqui, essa daqui, ó, eu não sei se dá pra vocês verem, que é a beijo da estação, olha aqui a diferença, só que ela é mais um rosa mais aberto, na revista tá um rosa mais escuro, oi, Agatha, ai eu amei esse, gente, esse daqui não tem nada a ver, cadê, cadê a cor, amor a bordo, olha isso, esse daqui não tem nada a ver com o catálogo, esse daqui, ó, não tem nada a ver, olha isso, amor a bordo, tipo rosa choquei, não tem nada a ver, tem algumas cores que eu achei bem parecidas, esse rosa aqui rosa choquei, deixa eu ver, o rosa choquei também, achei bem parecido, ó, achei bem parecido com o catálogo, esse aqui também eu achei bem parecido, o tesouro perdido, que é bem parecido, no esmalte ele fica mais claro, tá, mas quando a gente passa assim na unha, ele fica mais a cor que tá na revista, não sei se dá pra vocês verem, porque o Instagram, ele escurece bastante a imagem, e a noite toda, ele é um, olha a diferença, gente, olha a diferença, e ele fica assim, agora eu vou tirar esse esmalte aqui, colocar vocês, o que é que vocês estão fazendo, minha gente, ó, toda vez que eu vou, eu, como eu pintei, né, eu passei um óleo nas cutículas, que foi o óleo secante, só nas cutículas pra hidratar, tá, quando eu tiro o esmalte, eu passo um óleo secante na, um óleo hidratante na cutícula, deixa eu ver com o flash, o flash, oi, oi, boa tarde, ó, gente, eu não vou usar setona agora, como eu vou fazer várias esmaltações, tá, mas eu deixo pra, na hora de limpar a unha, e como eu tô fazendo várias esmaltações assim, em menos tempo, eu vou usar o removido, é esse que eu encontro na minha cidade. O que é que vocês estão fazendo, minha gente? Hoje eu vim tentar fazer alguma coisa, prometi, eu tirei várias fotos, vou postar, ó, agora dá pena de tirar esse esmalte, mas eu vou ter que tirar. Ó, deixa eu ver se ele seca rápido, tá com o tempinho que eu pintei, ó, já secou bem, secadinho, e eu não passei o estrabilho. Ó, gente, o esmalte da Avon, eu não passo o estrabilho, além dele ter uma secagem muito boa, oi, Isabelle, além dele ter uma secagem muito boa, ele tem um brilho maravilhoso, e eu gosto bastante desse, dos esmaltes. Oi, Ju, eu tô lendo aqui os comentários de cabeça pra baixo. Ó, quem quiser, oi, Letícia, oi, Aline, oi, Bianca, oi, todo mundo. Ó, gente, quem quiser as dicas, é só vocês irem no IGTV, tá, tem vários vídeos lá. Oi, eu vim por unhas da Bianca. Oi, Agatha, tudo bom? Seja bem-vinda. Tem várias dicas aqui pra vocês, no meu canal no YouTube, o link tá no meu perfil. E no IGTV também tem vários vídeos legais. Mais aqui. Tem que escolher qual a cor que eu vou pintar o restante. Quem aí viu os stories? Quando eu fiz... Olá, como estás? Me decidi como faço. O óleo de canela, Carmen. Olá, o óleo de canela é a mesma coisa dos óleos que eu faço, tá? O link, como faz, tá no meu perfil do vídeo. É a mesma coisa, só vocês vão usar ingredientes diferentes. Oi, Fran, o que você acha do óleo de girassol? Eu acho bom, gente. Mas tem que ser o natural, tá? Ou aqueles cosméticos mesmo. Óleo de girassol é muito bom para as unhas e pele. Oi, Ju. Gente, quanto mais o óleo é vegetal e natural, é melhor, tá? Beijo, minha. Oi, Letícia. Gente, a imagem tá legal pra vocês. Infelizmente, o Instagram, ele tá... Escurecendo demais as lives. A live já era escura. O óleo de endurecedor da Anitta. Pode passar ele por cima da base? Gente, não. É só se vocês passarem na cutícula, tá? Mas é sempre antes da base. Eu gosto de usar o óleo sempre antes da base. Fran, óleo de rícino. Pode pôr canela e outra coisa. Gente, eu não gosto de pôr coisas no óleo de rícino. Fran, cortei minhas unhas. Elas estavam descamando muito. Cortei elas bem no toco. Eu vou fazer as suas receitas. Fran, elas estavam bem... Estavam grandinhas. É isso aí. Era só ter lixado. Tá? Quando a anitta de vocês estiver descamando, gente. Dá uma lixadinha. Passa um bloco polidor. Oi, Fabiana. Fran, comprei duas bases luxo. Arrasou, calma. Travou. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Oi, Fran. O que você acha da base casco de cavalo da Novo Toque? Então, eu nunca usei a base casco de cavalo da Novo Toque. Mas, gente, tudo que é base de tipo, quando você for pesquisar base, casco de cavalo, base, casco de tartaruga, são ótimos. Façam teste na minha de vocês durante o mês. Ó, pra mim não tá passando a base de luz toda vez. Eu tô passando nas esmaltações, né? Como eu tiro rápido. Eu vou usar a casco de tartaruga da Burdurano. Que é muito bom também. Fran, eu estou tentando criar um cronograma pra mim. É isso aí, gente. Cronograma salva a unha, tá? Eu não gosto daquele cronograma que passa base fortalecedora em todos os dias na unha, tá? Isso pra mim é um desperdício. E eu não gosto. Mas o meu cronograma é simples. É só quando vocês tirarem o esmalte, passam um óleo, um creme. Vai fazendo pro ano das unhas como se tiver sem esmalte. E passa aí seis dias com esmalte, com base. Ai, que tá doendo. Fran, como faço pro meu blog que nem é blog ainda crescer? Calma, é difícil, tá? No começo é bem difícil. Eu tô aqui no Instagram desde 2013. Não é fácil. É só vocês postarem, gente. As dequinhas de vocês. Mas nem eu sei por que que eu tô com todos os seguidores. Eu estou usando óleo de cravo. Que ótimo. Tá gostando, Letícia? Gente, é maravilhoso. Ele é muito bom. Eu... Vocês viram aí nos stories, eu usei ele. Minhas unhas estão bem legais. Ó, vou passar aqui. Fazer uma limpezinha mais top. Fran, suas unhas são lindas. Obrigada, Ju. Obrigada. Ai. Gente, acredita se quiser. Minha unha, há alguns anos atrás, ela crescia bem. Só que ela era, dobrava. Tipo, aqui, ó. Ó, tô botando força. Aqui, ela não dobra, tá? Mas quando eu tinha... Eu não cuidava da minha unha. Minha unha dobrava. Que eu puxava ela pra cima, assim. Dobrava. Era muito, muito fraca. Fran, comprei o serúnio da Risqué. Estou amando. Influenciada por você. Que ótimo, Renata. Ótimo uso. É, o serúnio da Risqué foi um dos meus primeiros serúnios ódios fortalecedores, assim, que eu usei. E dura muito, muito, muito mesmo. São produtos que valem a pena vocês estarem testando e usando, comprando. Olha, gente, a minha unha como tá. Quem aí viu como era que eu tava o crescimento. Ó, um ótimo crescimento aqui. Fran, com suas dicas, minhas unhas cresceram. A gente tá tão forte, amando cada dia. Ai, que ótimo, Renata. 10 dias para a base luz chegar. Parece 10 anos. É, gente. É mesmo. E os correios também, né? Alguns estão aí em greve. Estão demorando bastante para entregar alguns produtos. Eu estou louca para ver o... Estou louca para fazer, gente. O sorteio. Vai ter sorteio aqui. Eu sigo suas dicas, mas como eu mexo muito com água, elas não ficam duras. Oi, teste... 92, testesales. Oi. Então, aí você vai ter, ó, gente, dica, tá? Quem mexe com bastante água, tá todo dia lavando louça. Passa uma base, gente. Passa a base e passa a base por baixo da unha, tá? Ou mantenha a unha sempre pintada e passa uma base por debaixo da unha, tá? Que a água não vai agredir sua unha, o sabão. A sua unha vai ficar durinha. Use bases fortalecedoras. Se você tiver bastante base, use base fortalecedora. Vai intercalando as bases aí. Que a sua unha vai ficar mais forte e não vai quebrar, tá? A minha unha só quebrou porque eu bati ela. Foi descuidada. Fran, já ouvi dizer que não podemos passar base com ou sem formol, bem próximo às cutículas. Ai, gente, nada a ver, tá? Pode passar assim, ó, que tem diferença pra ver. Ó, essa base aqui, a base luxo, ela tem formol, só que é uma quantidade menor. Eu passo na minha cutícula e ele não fica ressecado, tá? E essa daqui não tem formol. É a base, eu acho que não tem formol, né? Porque ela é fria, ó, não tem formol. É, eu passo na minha cutícula, tá? Ela não resseca. Agora, diferente da base nutribomba, aquela, ou da base concreto, elas têm um teor de formol maior e ela vai ressecar a sua unha, tá? E eu passo na minha cutícula. E vocês podem ver que eu não tiro a cutícula. Daqui foi que tá machucado. Tá? Mas eu não tiro a cutícula. Estou usando a concreto, mas ainda não vi resultado, demora muito. Ó, gente, é assim. É, para uma base, tipo, se você tá começando do zero, se você veio com a unha ruída, uma unha bem frágil e tal, e não cuidava, a sua unha vai demorar um pouquinho, tá? É, geralmente, a base aí, tem bases que você vê um mês, resultado, dois meses. Mas é aquele negócio, base fortalecedora, ela é um ajudante na unha da gente, tá? Não fiquem só com base fortalecedora. Usem óleos, usem creme, usem ceras, tá? Usem óleos fortalecedores. Não fiquem presas só à base, tá, gente? A base ajuda, sim, no cronograma, né? Que é na... Quando a gente for cuidar das unhas, mas não é... Não é isso que vai fazer a sua unha crescer também. É a rotina de cuidados que você vai ter. Fran, foi a uma loja de cosméticos comprar base e removedor. Aí vi esse palito que você comprou por 10 reais. Eita, tá caro, mas é bom. Fran, eu estou tentando fazer um misto de unhas. Vou mostrar passo a passo do meu recrescimento das unhas. Com as suas dicas. Somara, já testei mais como cortei as unhas. Ah, gente, façam. É muito bom. Principalmente no meu canal no YouTube, eu mostro toda a evolução da minha unha. Tá? Eu faço vídeos semanais lá. Mas eu tenho que fazer mais, porque eu não fiz agora, mas essa semana vai ter. Oi, Natália. Fran, por que um dia você não liga? Por que você vai sair da... Por que um dia você não ligar? Ah, como assim, gente? Eu tenho vergonha. Vou fazer os seus olhos para começar a testar, mas já testei as bases que você recomenda. Isso aí. Ó, tipo assim. É... Você vai... Tipo, eu tenho só uma base aqui. Vamos supor que eu estou usando só essa base aqui, tá? Na minha unha. Eu uso somente essa base e não lixo a minha unha, exemplo, tá? Não lixo a unha, não afasta a cutícula, não uso o creme hidratante, a unha vai ficar fraca, gente. Então, tem que... A base, ela é um conjunto aqui de cuidados que você vai ter com as unhas, ó. Então, cuidado. Ela é... Ela que vai estelar a sua unha. Ela que vai proteger a sua unha, vai cuidar da sua unha. Mas existe toda uma etapa por trás. É... Como eu mostrei nos stories hoje. É... Eu tirei meu esmalte e já fui cuidando das minhas unhas. Fui passando aí... Um... Ó, o hidratante, um creme. Hoje é secado, olha as bases, ó, também. Gente, mas eu ligar pra você, ela tem vergonha. Não parece, mas eu tenho vergonha. Deixa eu ligar pra você e eu falar o quê? Gente, eu tenho vergonha de falar. Eu vou falar o quê? Quando eu fico... Não, eu tô até assim, envergonhada, gente. Por incrível que pareça, eu sou tímida. Mas quando eu pego amizade, meu amor... Aí eu não paro. Vou mostrar o desenvolvimento das minhas unhas usando a base luxo do meu perfil. É isso aí, Cauã. Oi, Fran, boa tarde. Oi, Norimã, tudo bom? Ju, boa tarde. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Fran, no momento, só tô usando a base nutribomba. Isso aí, é ótimo. Boa tarde, Fran, eu amo muito te seguir. Oi, Jana, tudo bom? Isso aí, meu gente. Eu não gosto de aparecer, meu povo. Eu não vou ligar pra vocês. Vou falar oi. Ó, eu gosto de limpar bastante a minha unha. Tá bem limpadinha. Aqui tá machucado, ó, gente. Eu puxei a pelinha, tá doendo. Ai, que dozinha. Quem viu a foto que eu postei? Mesmo com as unhas pintadas, posso tá passando os olhos? Sim, Beatriz. Os olhos a gente passa nas cutículas, tá? É, quando a gente tá com... Eu já mostrei. Quando a gente tá com a unha pintadinha, a unha vai crescer, a gente vai passar o óleo, vai massagear todo dia. Essa parte aqui vai ativar a circulação do sanguíneo e vai hidratar suas cutículas. Tava usando a vitaminada com três cravos. Elas já estão acabando. Eu acho que vou ter que comprar mês que vem. O dia das crianças, porque tem promoção. É isso aí, arrasa. Amo suas dicas. Obrigada, Jéssica. O imecap tá acabando. É, gente. O imecap é com dois, três meses aí. Que vai funcionar nas leis de vocês. No cabelo também. Ó, quem tá chegando agora, minha gente. As dicas estão nos vídeos, tá? Os postes. Não tem nada de segredo. Nada, nada de segredo. É só vocês fazerem as unhas de vocês toda semana. Usar um óleo. Usar uma base fortalecedora. Que vocês vão ter aí, sim, uma unha saudável. E bonita. Esses rosas, minha gente. Eu nunca tenho sorte para merda de sorteio. Então, calma. É só, gente. Eu já participei de vários sorteios aqui no Instagram. Eu já ganhei, tá? Então, é só vocês estarem marcando o polvo ali. E vai dar certo. Beber água. Aí eu vou pintar a minha unha. Fazer. Como assim? Sorteio. Eu não vi. Vai ter ainda, Fabiana. Eu tô esperando chegar os produtos. Obrigada pelas dicas de nada. Ó, minha unha tá limpa. Vou passar o óleo. Ser um reparador. Tá? Tem que balançar ele. Eu gosto de usar óleos. Esses óleos aqui. Antes da esmaltação. Porque ele vai proteger a unha. Ele vai dar uma hidratada a mais na unha e na cuti. Valeu, Cauã. Gente, eu sou uma pessoa normal. Ó, eu passei a unha na cutícula. Vou esperar secar um pouquinho. Quero participar do sorteio também, Fran. Sempre que eu participo do sorteio, tem muita gente pra eu ganhar probabilidade. Não, gente. Não é não. Pra mim, a unha tá do tamanho da sua unha. Isso aí. Cortou, né, Urimar? Cortou a unha? Gente, ó. De sorteio no Instagram, eu já ganhei umas três vezes. Mas é aquele negócio. Você tem que comentar. Você tem que curtir. Tem que seguir as regrinhas direitinho. E marcar as pessoas. E o sorteio vai ser só para os meus seguidores, tá? Tem que seguir direitinho e tal. Suas unhas caam oito meses. As unhas são tops. Também minha unha também tava... Se eu tivesse deixado, ia ficar bem grande também. Mas não deu. Vamos ver qual esmorte que eu vou usar. Quero fazer multicolores também. Vou pegar aqui. Não sei. Olha que lindo esse. Isso aí, Fabiana. Não, Fran. Não cortei. É porque ela ainda tá fraca mesmo. Eu usando o... O seu entrou... Hã? Ficou meio... Ficou muito com a água. Ela quebrou. Isso aí. Sou a sua seguidora do YouTube. E no Insta. Meu nome que é diferente. Ah, entendi. Faz de azul. Faz de azul. Mas eu não tento com a cor de azul, minha gente. Eu vou fazer uma cor de claro. Porque eu tenho que tirar foto. Aí eu... Vamos ver. Ai, esse daqui é lindo. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui mais um tons, assim. Mais esverdeado. Que é o que eu tenho aqui. Vamos ver. Vou pegar o preto. Vou fazer essa cor. Ó, eu vou usar essas cores. Que eu vou fazer uma unha de cada, ó. Tá? Então eu vou fazer... Eu vou botar esse daqui. Esse aqui me parece muito com aquele da Colorama. Que eu fiz uma vez. Que eu já pintei. Ele é bem... Bem bonito. Esse hortelã também. Ele é um verde, assim, bem... Show. Um verde puxado por cinza. Esse aqui é um verde safira lindo. Já tô pensando na decoração. Como fazer com ele. Esse aqui é cimento queimado. E o noite, né? Que é o pretinho. Que é uma das cores, assim, mais que chegam perto. O que fazer quando as unhas estão descamando? Descascando. Gente, lixar a unha. Usar uma base fortalecedora. E óleos fortalecedores. Que ajuda. Eu acho assim, três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Porque elas estão fracas. Neurima, basta usar uma vez na semana, tá? Não precisa estar usando três vezes na semana. Funciona melhor. Ó, eu não gosto. Eu acho que isso é desperdício. Mas cada um sabe o que faz, né? Eu acho assim. Quando você pintar a unha. Ela vai absorver a base. Só mesmo passada de base. Não precisa estar passando toda vez. Gente, eu vou começar outra live agora, tá? Que eu vou estar passando essa... Pra estar passando a base. E fazendo a esmaltação. E fazendo a esmaltação aí, é águaolfiça. Tudo bem. E aí,问 Alex.